Primeira arena com o novo duo Um tiro Caralho Tô 0 metros 0 shield O cara ele correu Matei 34 white Matei O que? Mais cara pra cá Aqui ó 100 Oh meu Deus Tô passando kit aqui Dei 100 nele Se quiser matar tá aqui em baixo Uh Ai me deu 200 Mano como que é possível o cara ser tão bom Véi Peguei um mini aqui Caramba Cuidou o dano Nossa Mas que que é isso? O jogo tá roubando Os cara tá no cofre Tão no cofre Tão no cofre Tem bagulho pra você Tô 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 Eu Ah, os caras estão indo up, né? Aham... Sai! Rebenta! Coroi! Carai, que cara louco, mano! Você tem aí, Spot? Que? Por nada, Arkane! Cara! Ó! Faz uma conta! Olha aqui! Olha, pega a ideia! Pega a visão! Que eu vou te passar! Só vou matar esses caras aqui! Tô indo! Peguei o loot! Ela já matou! Ó! Você tem 10k de inscritos, cara! Um número muito bom! Né? Vamos supor aí quantas pessoas você pegava por vídeo! Não faço ideia! Suponhamos que seja... Nossa! Não faço ideia mesmo! Quanto que era? Me fala o valor de quantas vezes você pegava de média por vídeo! Você tem... Você tinha que ter view em outro lugar, tá ligado? Por exemplo, você postou... Você chegou a 10k no YouTube! Você não tem uma plataforma... Com pelo menos uns 2k de seguidor! Pra você... Caso queira criar outro canal, você conseguiu algo do tipo! Então já tá errado aí! 70! Estourei! Muita white! Boa! Tô bem! Vou rodar esse gordo aqui! Tem a ver! Nossa! Um de mudança! 170! Cara, é que nem eu chegar no meu peixe e falar... Mano! Ele morreu afogado! É a mesma coisa! É a mesma coisa! Tem a ver! Nossa! Um de mudança! Cara! Tem a ver! 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 A esquerda também, mas eu tô vendo eles, tô vendo a fight pra direita. Tu vai na BGS? Talvez eu vou, tô vendo. Caralho. Viu o cara no colo do nada. Meu Deus. Caralho. Nossa, aqueles caras de longe lá, muito chatos, né? Tô nem vendo eles direito. Mas que esse cara chato. Rebenta aí esse. Nossa. Aí já esse caso eu já nunca vi não, mano. 48. Estourei. 21. Estou no raio aqui. a gente vai ganhar nossa primeira ranked let's go cara pistola mítica vou pegar pegar uma brincada o cara do gás agora o cara ali em cima 40 e os caras aqui na esquerda o carai dentro do gás oitenta o parêntais o amigo dele tava lá pro lado esquerdo ela o caralho esse flash tá batendo muito rápido tá mesmo eu não cheguei reparar não e aí tá demora chegar cheguei carai mano tem os caras mano tô tomando o lugar o susto que esse cara me deu vai Tô contigo. Tenho, toma aqui. Se ele quebrar, não mata ele. Pega o box. Não pode, velho. O cara dá muita bala aqui, velho. Dá pra me ressar aqui, velho. Ah, os caras sabem disso. Só que eu só venho no estilo aqui. Eu tenho 400 de metal, se precisar. Esse pack dá bom. Ah, não. Vai, vamos ver se tá... Tô fiado. Acabou. Tá. Tá o grande. Já vi que os caras vão ficar atradando pra caceta, velho. Tchau. 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 Nossa Arrebenta ele Tá muito bom Vamos embora GG Era bom Arrebentamos